Fernando José de Santana O Fernando Santana nasceu no Recife no dia 25 de dezembro de 1947. Atuando como atacante, iniciou sua carreira nas categorias de base do Santa Cruz em 1966. Em 1968 chegou ao time profissional e se firmou e foi titular conquistando o pentacampeonato entre 1969 e 1973. Fernando Santana é pernambucano de Recife. Desde muito cedo, jogava futebol nas ruas ou na escola, onde foi campeão estadual juvenil pelo ginásio pernambucano. Fez seu primeiro teste no Clube do Coração, o Santa Cruz, em 1962, Fernando não ficou no Arruda. Após mais duas tentativas frustradas, o jogador passou a treinar futebol de salão, quando foi descoberto por Alexandre Borges, técnico do time juvenil do Santa. Foi campeão juvenil pelo clube em 1966, com boas apresentações. O Santa Cruz viveu um jejum respeitável na década de 1960. Foram dez anos sem conquistas entre o título pernambucano de 1959 e aquele que deu início à hegemonia que durou cinco anos, até 1973. A fórmula do sucesso envolveu alguns jogadores formados na base. Embora em meia década a rotatividade de jogadores tenha sido considerável, uma espinha dorsal sempre participou do pentacampeonato pernambucano. Era o embrião da equipe histórica do clube, quando o técnico Gradim formou o time da fase mais gloriosa do Santa Cruz Futebol Clube. Já no ano seguinte, em 1969, iniciaram as conquistas corais com o campeonato estadual daquele ano, que foi decidido em quatro clássicos das multidões. Fernando Santana marcou dois gols no primeiro jogo, na Ilha do Retiro, encaminhando o título tricolor. Artilheiro do campeonato, Santana conquistaria mais um título estadual com o Santa e com uma história curiosa. James Thor propôs ao meia-tricolor que ele levantasse mais uma taça e fosse o goleador do torneio mais uma vez. Caso conseguisse, o atleta receberia um carro de presente. Fernando obteve êxito e ajudou o Santa na conquista do bicampeonato. A geração de Luciano Veloso, Givanildo e Fernando Santana, comandados pelo treinador Gradim, em seguida, Evaristo de Macedo, com quem Fernando aprendeu bastante a arte de fazer gols, já estava marcada na história do futebol pernambucano. Porém, o clube continuava vencendo, tornando-se pentacampeão estadual. Fernando foi artilheiro em três oportunidades, 1969, 1970 e 1972. Fernando Santana, apaixonado pelo Santa Cruz, foi dispensado no final daquele ano de 73 e guardou um certo rancor na época. Até hoje não gosta muito de falar sobre aquele momento no Arruda. Não pode, porém, dizer que não deu o troco. Em 1974, assinou com o Náutico e ajudou o Timbu a continuar sendo o único clube hexacampeão de Pernambuco, de 1963 a 1968. O atacante marcou o gol da vitória do Náutico sobre o Santa Cruz na decisão do segundo turno do estadual daquele ano. O Alvi Rubro ganhou as duas partidas finais por 1 a 0, em ambas com gol de Lima, e até hoje é o único que conseguiu ser campeão pernambucano seis vezes seguidas. Depois de muitas taças no tricolor do Arruda, Fernando, novamente, colocava seu nome na história de um campeonato estadual, com o clube náutico Capibaribe. O meia rápido, com vários dribles e muitos gols, conquistou o título, evitando o hexacoral. Mas o futebol já não era o mesmo para o atleta. Após recusar algumas propostas, Santana decidiu parar de atuar nos gramados. Com apenas 27 anos, pendurou as chuteiras em 1976 para dedicar-se aos estudos, formando-se em administração de empresas em 1978. Foi blogueiro, escreve sobre futebol e técnico da Escolinha de Esportes, e participa do projeto social da Congregação Instituto Bom Pastor, em Pernambuco. Como voluntário no Instituto Bom Pastor, Fernando ensina sobre a vida e o esporte e aproveita para relembrar seus momentos como atleta. Guarda com muito orgulho todas as vezes que enfrentou o rei do futebol, Pelé. Conta de quando era criança e sonhava em disputar uma final contra o esporte, tendo realizado o sonho e conquistado o título. Ou de quando assistia jogos de Bita, artilheiro do Náutico e fonte de inspiração para Fernando marcar muitos gols. E, ainda, da amizade construída no Santa Cruz ao longo dos anos de vitórias e da partida pela seleção pernambucana, quando mais uma vez esteve no mesmo campo que Pelé. Fernando Santana fez 123 gols pelo Santa Cruz, participou ativamente do Pentacampeonato Pernambucano do Santa Cruz, 1969 a 1973, sendo artilheiro em três temporadas. Também conquistou o estadual no ano seguinte, mas vestido a camisa do Náutico, 1974. Parabéns ao nosso eterno craque Fernando Santana. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!